A senhora nem para me avisar para vir fazer a entrevista. Claro, meu amigo, é surpresa agora, né? Carrinho na garagem, jardim, né? E essa porta aí nem na minha casa tem um andar. Se eu posso entrar, por favor? Pode entrar. Tu vai para fazer a entrevista ou para olhar a minha casa? Olha o que eu tenho. Com certeza, né? Vim olhar o que você tem. Essa é a casa de Itaipa, que o senhor disse que tinha. É que depois que eu comecei a receber Bolsa Família, eu juntei um dinheirinho e comecei a comprar uns troços para ele, sabe? Deixa de ser inseto ruim, rapaz. Só um painel desse aqui é dois anos de Bolsa Família, que a pessoa tem que juntar dinheiro, vice. Oxe, mas você investe meu dinheirinho. Tu mentiu no cadastro, foi? Não, eu não menti, não. Até lustre. Eu não sei nem o que é isso na minha casa, rapaz. Com luzinha, com móveis planejados. Não gostou, não gostou, não gostou. Ela tivesse de a luz para comer. Olha, que chique. Muito bem, viu? Inseto ruim, seu Bolsa Família vai ser cortado, tá bom? Você não precisa receber, não.